O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou estar confiante no avanço da reforma tributária no Congresso este ano. Para ele, somente com a aprovação de medidas de interesse do país, será possível terminar 2023 de forma confortável. Roberto Haddad participou de um debate sobre direito constitucional e disse que o atual desafio dos gestores públicos é promover a conciliação dos poderes da República em torno de um projeto nacional. Estou confiante de que, apesar dos prazos apertados, é bastante possível que isso aconteça. Nós temos aí que somar forças nesse momento para aproveitar nossas vantagens, que não são pequenas. O nosso desafio é promover a conciliação dos poderes da República em proveito de um projeto nacional. Tudo o que eu gostaria que acontecesse nesse segundo semestre é que o Congresso fosse tão diligente quanto foi no primeiro semestre. Porque se nós concluirmos esse conjunto de medidas que já estão no Congresso Nacional, já estão endereçadas, a gente pode terminar o ano não numa situação absolutamente confortável, porque o mundo está inspirando cuidados e crescentes. Se nós nos prepararmos, a gente passa por esse desafio com menos desconforto. Vai ser um ano difícil, mas pode ser um ano que anuncie um ciclo de prosperidade para o Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.